Olá amigos, estamos começando mais um Fala que eu te respondo aqui no nosso canal Vossa Legalidade e desta vez eu vou responder uma pergunta, né, aqui, as dúvidas aqui do nosso amigo Luiz e ele faz essas perguntas aqui, né, que você vai ouvir agora. Primeiramente eu queria dizer que foi bom, eu curti, mas eu queria fazer umas observações. A primeira é que no início do vídeo e no final você disse que nós somos diferentes de Lula e Bolsonaro, mas eu fiquei meio confuso. Nós quem? Centro-esquerda, a população comum ou algum outro partido? Eu senti falta dessa informação. E também que no final parece que, sei lá, acabou antes de você terminar de falar, mas o vídeo tá ótimo, mano. Bom, Luiz, vamos começar do início. Quando eu fiz esse vídeo, né, o vídeo que tá aqui na descrição do vídeo aqui nosso, aqui nesse vídeo, pra quem não assistiu ainda, e aí que eu falei, né, que nós éramos diferentes de bolsonaristas e lunopetistas, o quem que eu tô me referindo é todas aquelas pessoas que não se identificam nem com o lunopetismo, nem com o bolsonarismo. E também ele, então, se insere a população em geral, que não tem partido político, e também, sim, se refere a algum partido político? Sim, porque eu sou afiliado ao PDT. Então eu falei também para os meus colegas de partido, vamos dizer assim, tá? O que nos diferencia nesse sentido? Tanto é que o título do vídeo coloca ali, né, eu coloquei a citação, trabalhistas. Então, assim, nós trabalhistas, nós nos diferenciamos de bolsonaristas e lulopetistas pela questão de não ficarmos presos a essa polarização. Porque temos um projeto de desenvolvimento que nós entendemos que é muito mais importante do que ficarmos a bajular o ego deste ou daquele. No caso, o personalismo ou de Lula ou o personalismo de Bolsonaro. Então, é nesse sentido que a gente foge e que a gente tenta ser diferente deles. É claro que a gente aqui também não quer fazer, ô Luiz, aquele papo de que nós somos melhor que os outros. só nós não queremos ser iguais a eles, não necessariamente que a gente é melhor ou pior. Isso a população é que decide depois do voto e nos dá esse feedback aí. Mas essa é a relação. Bom, falando na questão técnica do vídeo, eu fiz um vídeo no terminal do ônibus. Então ali tinha muito ônibus andando, o pessoal fazendo barulho, o ambiente ali, o áudio não ficou muito bom. E eu cortei o vídeo porque eu me cedi um pouquinho na fala. E era uma fala, acho que pedindo pra quem quiser se inscrever, dar o like e tal. E eu achei essa fala, não que não seja importante, mas eu sinceramente não faço vídeos pra ficar fazendo chamada pra inscrições ou não. Embora eu queira, claro, que tenha inscritos e tal, mas não é a política do canal. A gente até evita de fazer isso, de pedir pra que você se inscreva, pra que você dê o like. É até uma falha minha, tecnicamente falando, mas eu sinceramente não me sinto muito bem fazendo isso. Mas enfim, foi por isso que eu cortei essa outra parte, porque a ideia central tava ali. Então eu não gosto de fazer edições do vídeo, assim, de cortar o vídeo em partes ou coisas do tipo. Mas quando a gente dá a mensagem central, o que importa? Então a gente corta uma parte ou outra, ou no início ou no final. Enfim, era isso que eu tenho a dizer. Até porque as nossas edições aqui são edições bem rápidas. A gente não fica fazendo dez vezes o vídeo e cortando, fala aqui, corta ali. Não, a gente não faz isso. Eu vou, pego meu roteirinho assim de cabeça e faço o vídeo na hora e vou falando. Então quando eu gravo eu não sei o que vai sair, qual vai ser o resultado da obra. Mas enfim, bola pra frente. Então tá, esse é mais um Pergunta que eu te respondo aqui na Voz da Legalidade. Um abraço, Luiz, obrigado pela colaboração e espero ter saciado, ter tirado as dúvidas do Luiz. Também, de repente, a sua dúvida a respeito aqui do canal.